Como utilizar o guincho no GTA? Fala amiguinhos, aqui sou Joe, Joe Mix. Na aula de guincho, o que a gente tem que saber? L3 para baixo, ele baixa o guincho, aí você encosta no cabo. L3 para cima, ele levanta, você vai embora. Para soltar, é direcional para a direita. Então vamos lá, eu vou baixar o guincho. Vou para trás, beleza. Agora eu ponho L3 para cima, está vendo? Já está atarrachado, beleza, eu vou embora. Agora eu quero largar ele aqui, vou desatarrachar. O que eu faço? Direcional para a direita. Está vendo? Você segura o direcional para a direita, ele solta. Beleza? Então foi isso aí amiguinhos, aquele abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.